Olá, meu nome é Sérgio Dallero Emerlin e hoje vou contar um pouco para você sobre as estufas para proteção de cultivo residenciais. As estufas residenciais são compactas e são utilizadas para proteger o cultivo da sua horta. Elas mantêm a iluminação e a temperatura na intensidade ideal para o desenvolvimento da planta. E existem também modelos que protegem contra ataques de pragas. Ter uma estufa residencial irá garantir que seus produtos orgânicos cresçam de maneira saudável e ainda irá te ajudar a ter uma alimentação melhor e mais econômica. Existem diferentes tipos de estufas residenciais para proteção e cultivo. As automatizadas e as manuais. As manuais são mais indicadas para áreas externas ou externas com cobertura, como quintais e varandas, para quem gosta e tem a jardinagem como hobby. Já as automatizadas são mais utilizadas para a área interna, como cozinhas, para quem não quer ter a preocupação com o cuidado com as plantas. Por serem indicadas para a área externa, as estufas manuais devem ser escolhidas com critério de variação climática, de acordo com o ambiente. Como por exemplo, se você mora numa região que faz muito calor, com temperatura média acima de 25 graus, a melhor opção seria de aço com tela. Pois a sua tela protege a planta das incidências de raios solares e também de pragas e também do excesso de vento. Já onde você mora é muito frio, com temperatura média abaixo de 20 graus e pouco sol, seria a melhor escolha de PVC e com aço. Pois o PVC cria um ambiente e temperatura ideal para o crescimento da sua planta. Já se você quer ter produtos orgânicos sem nenhum tipo de preocupação, as estufas automatizadas são a melhor opção. Elas servem para o cultivo dentro de casa e controlam automaticamente a irrigação, temperatura e incidência de luz para o desenvolvimento da planta. Basta que você tenha em um cantinho uma tomada próxima para colocá-la. Ela também ajuda no consumo consciente de água, energia e nutrientes. Para fazer a manutenção da sua horta, utilize luvas de jardinagem e ferramentas manuais. Verifique se a voltagem da sua estufa automatizada é compatível com a voltagem da sua tomada. Para a limpeza da sua estufa, é necessário ter um pano limpo e evite produtos corrosivos. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre estufas para proteção e cultivo. Para mais informações, acesse nosso site e procure a Leroy mais perto da sua casa. Obrigado! E aí A CIDADE NO BRASIL